E aí abelhudos e abelhudos do canal, beleza? E aí galera, antes de começar a falar aqui, dá um joinha aí, se inscreva no canal, que eu vou ficar muito feliz. Então vamos falar desse carinha aqui. Esse carinha aqui que é? É um mel composto, é um mel expectorante que eu vendo aqui. Então ele é um mel de abelhas apos melífera, entendeu? Não é mel de abelhas sem ferrão, mas é um ótimo mel. Esse mel aqui, ele tem a composição dele, ele tem guaco, própolis e aça-peixe. Então aqui eu gosto de matar cobra e mostrar o pau. Ó, o guaco, tá vendo? Ele é curtido, ó. Então ele vai uma porcentagem, então tem o aça-peixe e o extrato de própolis. Depois eu vou fazer um vídeo falando desse carinha aqui também, que ele é muito importante, ele aumenta a imunidade e é show de bola. Tá bom, galera? Então, ó, quem precisar desse melzinho aqui, entra em contato comigo ou no Instagram, no Facebook, no Mercado Livre. Vai estar na descrição aí abaixo do vídeo, beleza galera? Então esse mel aqui é um mel de florada laranjeira, ele tem guaco, própolis e aça-peixe. Pra tosse, ele aumenta a imunidade. Esse mel aqui é muito bom, galera. Ainda mais nessa época aqui que a gente, que esse tarde coronavírus aí, a gente tem que estar com a imunidade lá em cima pra evitar. Isso daqui tá ajudando e muito. Beleza, galera? Então, um abraço do Lemão Navarro. Fiquem todos com Deus.